Música Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim Que eu estou de muito bem vindo ao nosso canal Tati Biscuit E hoje eu vim fazer um vídeo rapidinho, tá? É... Demonstrativo, né? Como eu faço aqui Os meus dinossauros, gente, eu já até tirei alguns Deixa eu até pegar aqui Ó, eu estou aqui com esse tema de dinossauros Já fiz a plaquinha do topo, fiz os ovinhos Esses nomezinhos aqui são para os cubos E esse daqui é do topo também E aqui o número, tá? Bom, o número, a vela no caso, já tive, vocês já sabem Eu já expliquei aqui em alguns vídeos Eu já deixo com um buraquinho, tá? Você pode estar fazendo esse orifício com o cabo do pincel Tá? Esse aqui é um pincel da Condor Vocês encontram ele no Ateliê Doce Biscuit Cortador da Bluestar também Para velas Vocês também encontram lá no Ateliê Doce Biscuit Esses cortadores que eu vou estar mostrando para vocês Eu também utilizei Também tem a ver no Ateliê Doce Biscuit Os olhinhos da Fabi Lins Tem pouquinhos olhos aqui Mas eu estou mostrando, é porque eu tirei, ó Tá vendo? Como eu estou fazendo muito desses dinossauros assim Então eu só utilizo um Então, aqui na cartela vocês vão ver Que tem vários faltando por causa disso, tá? A referência dele é 43,43 para a bola 20,25 Vem com 40 pares resinados Vocês encontram no Ateliê Doce Biscuit também Mas também tem lá no site, tá? A Fabi tem o próprio site dela www.fabilins.com.br Tá? Ó, os ovinhos eu fiz na mão Tá? Aqui E esse daqui eu fiz uma texturinha E recortei em volta Tá? E agora eu vou estar fazendo com vocês os dinossauros Tá bom? Peguei aqui a massa verde Vocês sabem que eu estou utilizando a massa da Policol Vai ficar balançando um pouquinho aí, gente Mas Vocês relevem, tá? Peguei aqui a massa verde Tá? Tem essa régua aqui, niveladora Que também é lá do Ateliê É média Tem três tamanhos Porque é na média e grande Se eu não me engano é de 6 milímetros Tá? Pega a toalha pra ela, por favor E aí eu vou estar abrindo Aqui com o meu rolinho da Birnene Ó, ficou uma bolinha aqui Então eu vou estar sovando de novo Tá? Minha placa tá manchada, tá, gente? Então Vocês relevem isso aí Sova bem Meu Deus, meu Deus Tá? Tá? Abrindo essa espessura E essa espessura eu utilizei tanto pro topo Como pras lembrancinhas também Tá? Depois eu vou e faço um outro vídeo Pra vocês verem o cubo e tal Como que eu fiz, tá bom? Vou pegar aqui Esse daqui Ó, o kit É assim, ó Vem com esses quatro modelinhos de dinossauro Esse daqui, ó Esse E esse daqui Vou pegar esse daqui, tá? Já passei um olhinho Tá? Passei um olhinho Ó Pressionei Ó E eu arrasto assim, ó Pra poder soltar Ó Como fica Super de boa, tá? Bom jeito Se vocês quiserem deixar a caldazinha pra baixo Pode deixar Mas como o meu vai tá assim na caixinha Então eu vou virar Essa caldinha pra não atrapalhar E você tem que deixar secar Eu levantei o pescoço dele Ele tava mais assim Eu vou deixar ele pra cima Então é necessário deixar secar Tá bom? Pra você poder colar no topo Ou lembra assim Se você for fazer E aí, ó Vou pegar O olhinho Tá? Vou pegar o azul Se vocês quiserem Pode também tá virando, tá? Deixa bem retinho Aqui E bota pro outro lado Por isso que Tá faltando tanto um Como o outro Tá? Vou deixar assim E vou pegar Bota ali no sofá, filha Vou pegar Isso daqui Gente, fica muito lindo Muito, muito lindo Muito fofinho Vocês olhinhos caíram como uma luva Nessa Nesse personagemzinho aqui Nesse dinossauro Gente Olha que coisa amarga Eu vou pegar uma luvinha De minha vida Olha Agora que focou Né? Ficou muito lindo Aí eu pego minha ferramentinha Aqui de boquinha E eu vou aqui Só aqui, ó De ladinho Olha Que amor E aí a gente Deixa Pelo menos Dá uma ressecada Tá? Vou pegar esse outro aqui Que eu peguei Já tá mais firminho Tá vendo? Vou botar ali Esse daqui Pra secar E eu vou Continuar com esse daqui Aí esse verde Eu tinha dado Uma clareada, né? Peguei um verde escuro Agora eu vou pegar O próprio verde Folha Pra fazer As pintinhas dele Você pode tá fazendo Com tinta Ou com massa Tá? Eu vou tá fazendo Com a massa Passa a aguinha Mesmo Ó Impressionei Tá vendo? O olhinho É bem chiquinho Mesmo Gente Tá vendo? Olha que gostosura Gente É assim Eu tô encantada Tô muito apaixonada Mesmo Ó Bota um ali É bem pouquinho Olha É uma gotinha Tá vendo? Eu acho que já deu Vocês sabem que eu sou exagerada, né? Pronto, gente Tá ou não tá a coisa mais Gotozinha do mundo? Tá Tá Essa mamãe Muito linda Essa mamãe E aí vocês podem compor Topos Lembrancinhas Todo tipo de lembrancinha Que vocês preferirem Vocês podem tá compondo, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo rapidinho Nosso ano tá começando Vamos estar mais presentes Aqui no canal Tá? Agora eu tô de volta Se Deus quiser Estaremos sempre por aqui, tá? Um beijo Vou deixar o link Do site do Ateliê Doce Biscuit Da Fabelins Tá bom? Onde vocês podem tá encontrando Os olhinhos e os materiais E as massas são da Policol Tá ok? Então Beijo no coração Não se esqueçam de se inscrever Dá o seu like Tá bom? E se quiser Se quiser Comenta, né? Compartilha Tá bom? Ajuda o nosso canal a crescer Beijo, beijo, beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo